Olha, a gente volta agora a falar do caso da pequena Maria Clara, a menina de 5 anos, que está desaparecida desde segunda-feira. Familiares e vizinhos realizaram hoje à tarde um ato religioso no conjunto Virgem dos Pobres, no Vergel, pela vida da menina. O repórter William Stavares acompanhou e mostra pra gente. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Durante o ato, parentes e amigos oraram juntos. O caso tem provocado uma verdadeira comoção na comunidade. A tia da criança tem mobilizado amigos e fala sobre esse momento de angústia. Toda a população, desde o dia que a mãe dela comunicou que ela estava desaparecida, que todo mundo está se juntando pra encontrar ela. Andando em todas as ruas aqui do bairro, todo canto botando cartaz. E até agora nada, nenhuma notícia. Tem chegado muita informação falsa pra família? Tem muita informação falsa. O povo dizendo que está com ela, sentada, dizendo que ela já está morta, achou o corpo no céu. Mas nada disso é verdade. Nós estamos atrás de a Maria. Essa não é a hora de ninguém querer julgar. Nós estamos aqui atrás de a Maria. Ao mesmo tempo em que essa conselheira tutelar destaca o ato, ela faz um alerta aos pais, que têm filhos pequenos e moram nessa região. Esse caso não é uma situação atípica. São situações que pegamos constantemente dentro do conceito tutelar, de desaparecimento de crianças. E cada vez mais a sociedade e a população dessa região está abandonando seus filhos. No sentido de achar que nada vai acontecer. Até chegar numa situação dessa, e aconteceu o que aconteceu, né? Estamos aí sem a notícia de Maria Clara. Aguardamos respostas. E não temos. O Conselho Tutelar da região segue acompanhando de perto este caso, em parceria com as autoridades. Ao mesmo tempo, a instituição explica que muitas notícias falsas estão em circulação. E isso tem atrapalhado as investigações neste sentido. Peço que a sociedade pare de nos ligar com notícias fakes. Estão divulgando em redes sociais que ela foi encontrada morta, que ela apareceu em pracinha. E tudo mentira. Nós não temos informação da Maria Clara. Maria Clara não apareceu. Estamos aflitos, estamos à procura. A polícia está fazendo o seu trabalho, também estão buscando. Hoje nós vamos oficializar ao Ministério Público a denúncia para intervir de forma mais presente nessa situação. Nós temos reforçado o nosso contato e nos colocando à disposição para fazer algum tipo de encaminhamento que ainda seja necessário. Acionando toda a rede de proteção, toda a rede de segurança, para que o caso da Maria Clara tenha, sim, a prioridade que o Estatuto prevê, como prioridade nas políticas públicas e prioridade nos serviços públicos também.